Olha aí, atenção, agora vamos direto à central de polícia, duas pessoas tiverem carros tomados por assalto. Águia ao vivo, boa noite, Águia, é com você. É verdade, Vinícius, um forte abraço pra você, muito boa noite a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Estou aqui no setor de boletim de ocorrência, na central de polícia, que é no bairro do Geisel. Dois casos diferentes. Um veículo foi tomado de assalto lá no bairro de Mangaveira, próximo à Praça do Boqueiral, e o outro próximo a uma escola pública, aqui no João Paulo II. Eu vou conversar com o proprietário aqui do veículo Prisma, que vai trazer mais informações sem ele ser identificado. Como é que tudo aconteceu? Eu tava acabando de chegar no colégio pra pegar meu pirralho, parei lá pra pegar o menino. De imediato, chegou dois rapazes, de uma Vizão LBR azul, moto bem novinha, bem vestido, aí fez um assalto, tem um assalto, eu quero só o celular. Aí pegou o celular e eu dentro do carro, ele pegou o celular, já ia sair. A outra moto, eu falei, não, leva o carro, leva o carro dele também, e eu dentro do carro. Aí ele fez, poxa, aqui é um assalto mesmo, aí foi, mostrou a arma, aí foi quando eu decidi o carro e saí, mandou eu correr. E esse carro serve pra você trabalhar? É, meu trabalho, é minhas pernas, é minhas pernas, a minha esposa, infelizmente levaram meu carro. Bom, essa placa do veículo que tá passando aí agora na sua televisão, é desse prisma do jovem que foi vítima de assalto agora há pouco, lá no João Paulo II. Um motorista de aplicativo, ele que estava com o seu veículo tentando ganhar algum dinheiro para levar o pão de cada dígula para casa, também foi assaltado próximo à Praça do Coqueral. Eu vou conversar com ele. Quantas pessoas te assaltou? Foram dois rapazes, né? Dois indivíduos, estavam armados, um de revólver, o outro estava com uma pistola, uma faca no caso, certo? Uma faca e uma arma de fogo. Uma arma de fogo. E daí eles anunciaram um assalto, pedindo pra descer do carro, que era um assalto, botou a arma na minha cabeça, pediu pra descer. E daí, logo em seguida, eu ainda cheguei a pedir, rapaz, leva só o celular, o dinheiro, que eu preciso do carro pra trabalhar, sou pai de família. E eles não quiseram saber, mesmo assim, levaram o carro, levaram tudo que tinha comigo, todos os documentos, tudo. A única ferramenta de trabalho que você tem é esse veículo? A única ferramenta de trabalho. Eu faço aplicativo e a minha única fonte de renda. Bom, os dois rapazes estão aqui na central de polícia, no setor de PO, para registrar aí esses assaltos que aconteceram agora há pouco. A polícia militar, através do número 190, pode trazer as informações se esse carro foi encontrado ou não. Se você avistar esses carros por aí, é só ligar 190, porque a polícia militar está atenta, porque eles já estão com as filmagens desses assaltos. Eu volto aos estúdios da sua TV, Arapuã. É, rapaz, a gente com muita, assim, eu fico triste. Não é porque eu vou anunciar agora um produto de alta qualidade, mas é pela perda, são pessoas que precisam.